A maioria dos mestres contemporâneos, eles carregam em sua mensagem comercializada um eclético acervo de embromação, que é para poder conquistar os mais variados tipos de mente, condicionados por vários tipos de cultura. Um indivíduo que, envolto na ilusão de libertação, se organizou como um mestre, ele nada trará de novo em seu compartilhar, o qual será sempre uma miscelânea de conteúdos, de conceitos adquiridos, decorados com seus próprios cacoetes linguísticos, disfarçados com seus próprios cacoetes linguísticos. Se ao final da prática séria de um sistema ou tradição, o indivíduo não se deparar com a inquietante desilusão, ele permanecerá como muitos, alimentando a ilusão de libertação e com essa ilusão, facilmente vai acabar se organizando como um mestre. Seja qual for o sistema ou tradição, o lugar onde se chega no final é sempre o mesmo, a importantíssima desilusão. No que diz respeito ao alcance da verdadeira liberdade, a observação passiva não reativa joga ao chão, sem dó, todo tipo de tradição. Somente um indivíduo muito confuso é que pode considerar como mestre alguém que lhe afirme ser extremamente importante ter alguma noção de seus nascimentos anteriores. Com o amadurecimento da observação passiva não reativa, o indivíduo percebe a quantidade de práticas e leituras às quais por ano se dedicou e que, de fato, no que diz respeito a verdadeira liberdade, não servem para nada. Quando amadurece a observação passiva não reativa, o indivíduo se conscientiza de quanto lixo adquiriu de vários homens que ele, em sua ignorância, em sua confusão, em seus medos, considerava como mestres. Mas, com o amadurecimento da observação passiva não reativa, a prática da meditação é percebida também como só mais uma crença adquirida, um condicionamento ilusório, e que o que a difere das demais crenças é somente a sua simplicidade ritualística. Leitura, rituais, práticas, sadhanas, como dizem os hinduístas, tudo condicionamento. Perdi anos da minha vida, creio que no Seadeca também tenho perdido. Hoje a gente vê os livros na partilheira e dá vontade de atirar fogo, porque só foi embutido mais condicionamento na mente. É exatamente isso que eu vejo hoje também, são os tais filósofos da mídia, você vê aí esse pessoal que aparece fazendo discurso, esses aí que aparecem na TV, é um monte de cara com doutorado, um monte de cara que só repete um monte de livros e são vistos como gênios. Mas na verdade o cara só decorou um monte de coisa, um monte de livro e propaga isso como se ele vivesse aquilo, entendeu? Não faz sentido isso, né? Que esses filósofos midiáticos aí, eles só leem um monte de livros e todo mundo acha que eles são pessoas extremamente cultas e tal. Tudo bem, você lê os livros e tal, e você adquiria isso e tal, mas não vai mudar nada. É totalmente insignificante, é só pra posar uma de filósofo moderno, daí na área dos coaches também é a mesma coisa. Eu vejo que quanto mais decadente tá a sociedade, mais aparece esse povo aí. Essas pessoas que são coach, pastor que é coach, que eles não querem que tenha de fato um questionamento das pessoas, uma revolta ou algo do tipo. Querem continuar, querem manter isso aí, né? Esse status quo aí antigo, pra que todo mundo se conforme com a própria mediocridade e que ninguém faça absolutamente nada. É praticamente isso. E aquele que é considerado, sei lá, vamos dizer, um estrangeiro, aquele que não tá dentro, entre aspas, do sistema, né? Aquele que tá agindo às margens, né? Encontrou uma maneira de viver às margens, esse daí vai ser criticado, perseguido, etc. Isso aí é totalmente de praxe que isso vai acontecer. Mas é isso, nada de novo no fronte, ficando apenas com a observação. Tudo isso aí a gente tá cansado de ver nas mídias, em todos os cantos do mundo aí, todo mundo explicando, falando, todo mundo dizendo que isso é isso, isso é aquilo, as grandes reuniões, grupos. Então, assim, já tá massacrado, né? São as pessoas que se dizem, né? Se autotitulam mestres, querendo passar uma coisa que ele copiou de outra pessoa e que não é verdade, ele nem sabe o que ele tá falando, ele tá só igual um papagaio transferindo aquilo ali. Não tem nada de criativo, nada de real pra transferir, pra passar pra ninguém, né? Então, aquele que você colocou aí, né? O louco ainda diferencia um pouquinho do imbecil, porque ele é um pouquinho mais estudado sobre a imbecilidade, mas é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. Então, eles acabam com isso, né? São os picaretas aí do dia a dia, querendo se dar bem, querendo ter vantagem em alguma coisa, aí pega uma turminha aí que tá carente, que tá meio perdido, que não sabe o que é que é uma observação passiva não reativa e cai, cai como patinho, como autora lá, como no passado, eu também caí, né? Então, a gente precisa compreender que não é uma pessoa falando que isso é isso e que que é por aí o caminho, ninguém tem como mostrar o caminho, né? A pessoa, se tá mostrando o caminho, é a pessoa condicionada mostrando um caminho condicionado. Então, trocar alho pra cebola, não tem jeito. Literatura espiritual, conteúdo livreço, cara, é igual tabuada, decoreba. O cara não entendeu porra nenhuma, mas sabe que dois mais dois é quatro, né? Só isso, papagaio, igual os advaitas, né? Eu sou Deus, eu sou tudo, eu nunca nasci, nunca morri, é essas porcarias aí. E é impressionante a questão de todos esses coaches, todos esses caras, assim, usadas assim, da mesma estratégia de antigamente, de manipular as pessoas através do medo, né? Porque se você for ver, as igrejas tá tudo aí, cheio de gente, mas a pessoa não tá indo na igreja porque ela tá feliz consigo mesma, a pessoa não tá indo nesses coaches porque estão bem, é porque não consegue ficar com esse vazio e também não tem esse conhecimento de ficar com esse oco, né? Ficar com esse vazio, sem reagir, né? E daí se você for apresentar isso pra essas pessoas que já tá na parte do condicionamento, isso é visto como estranho, né? Aqui mesmo, aqui, que você tá falando aqui, eu aqui como pessoa tenho um parente que tá até hoje na igreja, achando que algum santo vai resolver alguma coisa ou algo do tipo, pô, mas não vai, não vai, não vai nada. E daí se você cai no ateísmo também, é outra imbecilidade também, só é o crente que não acredita em nada. Ele tem um reducionismo muitas vezes mais tosco, né? Não diria mais tosco, mas mesmo a laia do cristão também. Então é isso, é viver esse purgatório, esse inferno de cada dia, simular poucas coisas pras pessoas que a gente vive no dia a dia, falar o mínimo necessário e sentir o vazio e ver o que acontece, sem ter também uma certa esperança que aconteça algo também. É só ficar com o que tem. Você pega um mestre desse aí, tira a roupinha branca dele, tira a posição de lótus dele, tira ele de dentro de um acha, tira os seguidores dele, ele vai ficar perdido, cara. Não tem ninguém pra alimentar a ilusão de sabedoria dele. Ele vai ficar tão perdido quanto os seus discípulos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.